Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui fazer um vídeo concernente à temática do que eu venho estudando, ainda não cheguei à definição ainda 100%, mas estou analisando para chegar lá. Jesus ressuscitou segundo os historiadores. O que que acontece? As pessoas, acredito que a doutrina, né, vamos colocar assim, a doutrina, o dogma, mais categórico para as pessoas seguirem a religião cristã é a ressurreição de Jesus, né? Que vai categorizá-lo como uma entidade, como um ser supremo, como Deus, uma divindade, etc. Apesar que a ressurreição, segundo o registro bíblico, houve não apenas de Jesus, mas de outras pessoas. Bom, mais concernente a Jesus, o que que ocorre, gente? Veja bem. Eu sempre falo para as pessoas procurarem entender essa, de como a Bíblia foi constituída, como os livros foram canonizados. Aí a pergunta é a seguinte, historiadores do período de Jesus registraram essa ressurreição? Existem fontes fora da Bíblia que atestem essa ressurreição? Essa é a questão. Por quê? Se você for pegar os escritos, os escritos são de quando? De que forma vieram esses escritos bíblicos, tá certo? Bom, Flávio José foi um deles, parece que é o único que coloca que Jesus ressuscitou em sua obra. Tá aqui em grego e aqui ele coloca, ele apareceu a eles no terceiro dia. Referência bibliográfica é a antiguidade judaica, se não for a memória. É isso mesmo, antiguidade judaica. Aí diz assim, ó, uma questão de origens também, que é um pai da igreja muito bem considerado. Então o Joséfo, né, por enquanto é um que atesta que realmente ele apareceu a eles no terceiro dia. Será que essa informação extra-bíblica desse historiador é verdadeira? Bom, o parágrafo de Joséfo sobre a pessoa de Jesus foi editada, editada, prestimentação, por copistas cristãos. Mas a edição foi feita logo no início, por volta do ano 300 d.C. Por conseguinte, os leitores cristãos posteriores pensavam que o registro brilhante sobre Jesus nas obras de Joséfo tinha sido escrito pelo próprio historiador do judeu, que na verdade isso não aconteceu, tá? Vou continuar aqui, eu já até deixei grifado aqui, passagens de origem, etc e tal, para esse vídeo também não ser delongado. Quais referências desse texto demonstram as detrupações nas obras de Joséfo? Eu peguei aqui apenas essa parte aqui de baixo, tem muito mais, tá? A evidência mais forte é que Joséfo não declarou a mercenidade de Jesus. A passagem de discussão parece não ter estado presente nos textos das antiguidades, conhecidas antes do quarto século, pois se sabe que alguns escritores e estudiosos, cristãos do século II e III, que estavam familiarizados com os escritos de Joséfo, os quais muitos deles estavam escrevendo para ajudar a legitimar a nova igreja, baseando-se em todos os meios de apoio disponíveis, se salienta que nenhum deles mencionou a crença de Joséfo em Jesus. Isso é pesado, não é? É, para vocês verem. Bom, outra questão interessante. Joséfo não acreditava na mercenidade de Jesus. Da mesma forma, em sua obra apologética contra Celso, ele dirige o leitor à própria defesa do judaísmo de Joséfo, aqui a obra de Orígenes, tá? Mas em seguida lamenta porque ele não acreditava em Jesus como Cristo. Orígenes conhecia muito bem os escritos de Joséfo, pois ele cita com precisão a guerra, a antiguidade e contra a água. E não fala acerca da ressurreição de Jesus, tá? Ou seja, Orígenes poderia muito bem se basear na ressurreição de Jesus pelas obras de Joséfo, mas nem isso Orígenes vai atestar. Bom, Tácito também, de 56 d.C., aceitamente d.C., famoso historiador romano, etc. e tal. Alguns dos seus trechos dizem assim. Os estudiosos apontam várias razões para se suspeitar de que este trecho não seja de Tácito nem de Registro Romano, e sim uma inserção posterior na obra de Tácito, que é a questão sobre Cristo, tá? Cristo está aqui. Se Tácito escreveu este trecho sobre Cristo, não sobre a ressurreição de Jesus, deixar bem claro aqui, Tácito também não faz mensagem sobre ressurreição, faz apenas mensagem do vocábulo Cristo, apenas isso. Cê Tácito escreveu este trecho no início do segundo século, porque os pais das igrejas, como Terturiano, Clemente, Orígenes e até Eusébio, que tanto procuraram provar provas, procuraram provas da historicidade de Jesus, não citaram. Tácito só passa a ser citado por escritores cristãos a partir do século XV, lá pra baixo. Prínio Jovem também é de 61 a 113, também Prínio não faz menção da ressurreição de Jesus, uma declaração de Prínio também não faz. Luciano de Samosato, de 125 a 180 d.C. também, não faz menção da ressurreição de Jesus. Seutônio, Caio Seutônio Tranquilo, 69 a 122 d.C., conhecido, foi historiador romano, escreveu durante o início da era imperial do Império Romano, sua obra mais importante sobrevivente, é um conjunto de biografias de 12 sucessivos governantes romanos, de Júlio César a Domiciano. Também não faz menção da ressurreição de Jesus. Filho de Alexandria, que é de 15 a.C. a 50 d.C., era teólogo, filósofo judeu, que falava grego, conhecia bem Jerusalém, porque sua família morava lá. Entretanto, filho, um judeu que viveu na vizinhança de Alexandria, teria sido contemporâneo de Jesus, nunca mencionou tal ressurreição de Jesus também. Sêneca também, Lúcius Anael Sêneca, de 4 a.C. a 65 d.C., contemporâneo de Jesus também, não faz menção da ressurreição nenhuma de Jesus. Quintiliano, de 39 d.C. a 96 d.C. também não faz menção da ressurreição de Jesus. Talmud também não faz menção da ressurreição de Jesus. Aí vem os textos, que é Mateus 27, 51 a 54, fato e invenção, eu tenho esse vídeo aí no YouTube, aí eu vou explicar o versículo desse Mateus 27, né, os mortos ressuscitaram, e abriu-se em sepulcro, e aquela coisa que todo mundo conhece. Aí vem uma indagação de alguns estudiosos, ouve até um debate, acho que foi entre o William Lane Craig, acho que com o Bart, acerca dessa questão da ressurreição de Jesus. Aí levantou-se quatro pontos, ou seja, historiadores não provam a ressurreição de Jesus. Aí, o William Lane Craig, ele quer se basear na Bíblia, no texto bíblico, mas vamos lá basear no texto bíblico, em cima do quê? Da constituição dela vem de quando? Esse é o problema de quando? Eu estou falando de historiadores, que estão, muitos de historiadores, estão antecedendo os primeiros papiros descobertos, não fazem menção de ressurreição. Essa menção está na Bíblia hoje, sim. Mas é a partir de quando? A partir do século IV. Estou falando de historiadores que antecedem o século IV. E aí? Quem está certo agora? A Bíblia formada no século IV d.C., 400 d.C., ou de historiadores do primeiro século d.C.? Até antes, não. Bom, aí alguns colocaram assim, Posso considerar alguns relatos bíblicos como verdade sobre a ressurreição de Jesus? Existem quatro questões históricas que precisam ser explicadas por alguma hipótese histórica adequada. Primeiro, o sepultamento de Jesus, questão de bíblia, a descoberta do seu túmulo vazio, sua aparição pós-morte, a origem da crença dos discípulos em sua ressurreição. Aí as pessoas querem dizer que Jesus ressuscitou usando a Bíblia. Só que, volto, vai entender a historicidade desse livro chamado Bíblia, Novo Testamento. Quando surge o Novo Testamento, qual o pretinho que os senhores têm em mão? Quando foi? Vai procurar para o senhor saber até que ponto procede essas informações. Aí em cima desses quatro quesitos, que é que o professor Fábio também estou fazendo, estou analisando os quatro quesitos para provar também que até dentro da Bíblia o camarada vai apanhar, quando quiser, quando ele querer defender a ressurreição de Jesus. Então, me cuidado com o que eu estou analisando aqui agora. Depois que eu terminar, eu vou fazer um hangout, um vídeo, eu não sei, está aí, eu estou passando só para vocês verem as informações, que eu estou analisando esses pormenores aí. Aqui é onde já está a maior problemática, o sepultamento de Jesus aqui. É Mateus 27, 59, 60, Marcos 15, 45, 46, Lucas 23, 53, e João 19, 40, 41, estou analisando de forma paralela aqui no grego, e eu estou aqui destrichando aqui para os senhores verem o que vai acontecer. Agora, e aí, segundo as fontes externas, segundo os grandes historiadores, do tempo, do período de Jesus, ninguém fala sobre nenhuma ressurreição. Só vai estar nos registros bíblicos. Aí vem a pergunta, quem é mais antigo? Os registros bíblicos, ou os historiadores os quais eu citei? Está certo? Aí está aí o material, ainda não é conclusivo. Está certo? Mas a parte histórica já é conclusiva. Nenhum historiador fez menção disso. Só não ser José, que as suas obras foram deturpadas. Aí vem a pergunta, e agora? Jesus ressuscitou segundo os historiadores? Fica essa pergunta dos senhores. Qualquer coisa, é só acessar meu site, adquirir os esboços, que é o www.professorfabiosabino.com.br. Aguarde, que esse conteúdo aqui vai ser massa. Não estou fazendo nada aqui para denegrir a imagem e a fé de ninguém. Apenas como pesquisador, estou pesquisando até que ponto procede as informações consideradas bíblicas. Sucesso a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau.